Essa é uma boa notícia para quem quer competir de verdade. A Mitsubishi Motors anunciou a produção exclusiva da nova L200 Triton Sport R. Confira! Se seu sonho sempre foi ter um carro de corrida em casa, essa é a sua chance. A Mitsubishi Motors acaba de anunciar a produção exclusiva e limitada da nova L200 Triton Sport R, modelo de competição especialmente preparada pela marca dos três diamantes para encarar todo o desafio da temporada 2022 do maior rali Coscoutrin de velocidade do Brasil, a Mitsubishi Cup e os demais ralis do gênero, incluindo os Sertões. Apenas 10 unidades da L200 Triton Sport R estão sendo preparadas na fábrica da Mitsubishi Motors em Catalão, Goiás, por técnicos especializados que já têm no currículo a preparação de mais de 600 modelos do gênero ao longo dos 30 anos da marca de veículos 4x4 no Brasil. A marca é a única do país que tem uma linha de produção para carros de competição e conta com a parceria com a Spinelli Racing, dirigido pelo pentacampeão do Rali dos Sertões, Giga Spinelli. Baseado na picape de rua, a L200 Triton Sport R passa por uma série de adaptações para se tornar um legítimo carro de corrida homologado pela CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, além de atender a todas as exigências de segurança da FIA, Federação Internacional de Automobilismo na categoria T2 de Carros de Produção. Por essa certificação, os veículos devem manter as mesmas características dos carros de rua, como chassi, transmissão, motor e carroceria. Por ser um veículo focado em competição, alguns itens como amortecedores, molas e pneus sofreram adaptações para suportar os duros desafios de um Rali Cross Country. O motor 2.4 litros diesel, 16 válvulas com injeção eletrônica direta, foi reprogramado para desenvolver 225 cavalos de potência, a 3.750 rotações e torque de 51,2 kgfm a 2.350 rotações. Aliado à transmissão manual de 6 velocidades, a L200 Triton Sport R oferece ótimo desempenho, como retomadas rápidas, características ideais para um Rali de velocidade, como a Mitsubishi Cup. Além do conjunto motor e câmbio, a L200 Triton Sport R sofreu uma série de adaptações, a começar pela remoção de praticamente todo o acabamento interno, assim como os bancos originais, com o objetivo de deixar o modelo mais leve. Os hidros às portas do motorista e passageiros foram substituídos por acrílico, com o mesmo objetivo de perda de peso. Um conjunto de barras de proteção chamado Santo Antônio ocupa grande parte do interior da cabine e garante a proteção do piloto e navegador em caso de acidente. A proteção também é proporcionada pelos dois bancos concha instalados para o piloto e navegador, que ficam totalmente presos ao veículo pelos cintos de segurança de seis pontas próprios para a competição. Ainda por dentro, o volante foi substituído por um específico para a competição, com acabamento em couro alcântara. Extintores de incêndio com acionamento interno e externo foram instalados, assim como a chave geral de funcionamento do veículo, que pode ser desligado ao simples toque em um botão, fato crucial em caso de acidente. O sistema de controle de tração foi retirado, assim como os freios ABS. Isso permite que a L200 responda inteiramente aos comandos do piloto, que tem o veículo totalmente em suas mãos. Já para amenizar o forte calor dentro da cabine durante um dia de competição, a Mitsubishi Motors manteve o sistema de ar-condicionado. E é isso aí, o programa Baião Motor de hoje fica por aqui, mas não se esqueça que temos um encontro marcado na próxima semana no mesmo horário. Tchau, tchau! Tchau!